A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi lançada nesta terça-feira. O evento aconteceu no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini. A vacina é destinada a crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, indígenas, doentes crônicos e pessoas de liberdade privada. Convidamos a população gaúcha que se imunize contra a gripe. Para que isso aconteça, tem alguns grupos que precisam ser vacinados e é para qual a campanha se dirige neste momento. Esta campanha começa hoje e vai até o dia 9 de maio. E ela é fundamental para que toda a população fique imunizada e para que cada vez mais tenhamos menos morte por problemas da gripe H1N1. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL